Aplausos Aplausos Salmo 92, versículo 12 13 e 14 E diz Amém? Diz assim, queridos Salmo 92, versículo 12 O justo Florescerá como a palmeira Crescerá como o cedo no limão Os que estão plantados Na casa do Senhor Florescerão nos arcos do nosso Deus Na beleza Ainda darão frutos Serão piçosos e florescentes Para anunciar Que o Senhor é neto Ele é a minha rocha E nele não há injustiça Podemos assentar Nós vamos Justiçar essa palavra Para que eu seja uma árvore Eu tenho que saber E conhecer a minha raiz Nós pregamos hoje pela manhã Lá na comunidade Emangélica Brazaviva A qual eu mando Um abraço Para o meu pastor O apóstolo Carlos Santos Mandou um abraço Para vocês Ele pode ter lá Uma reunião Com senhoras E foi apoiado E eu estou aqui Com uma alegria Feliz da minha vida E na minha casa A palmeira Por que nós somos cristãos Considerados como uma palmeira Que o justo Florescerá como a palmeira Eu fui buscar informações sobre a palmeira Existem mil espécies de palmeira Mas a nossa citada na vida É a Tâmara A Tâmara Não se perde nada Tudo dela É utilizado Para alimentação Dos Deus Ela se dá lá No Egito No Líbano Não tem a cidade Mas eu não quero falar Sobre plantação Eu quero falar sobre árvore Sobre raiz E por que a palmeira É tão citada Para nós Ela tem cinco aspectos importantes E eu vou Grazer para nós Por exemplo Uma árvore Bondosa Uma árvore na duta O que a gente chama a atenção dela? São as flores As flores Os galhos O tronco A altura Os frutos O que chama a atenção? É como se Nós tivéssemos uma pergunta Para vir para você Essa coisa Você como Raiz do Senhor Você desperta a atenção Em que? Na sua palavra Na sua atitude No seu caráter No seu relacionamento Na sua bondade No fim De buscar a informação Sobre a palmeira A palmeira tem Características profundas Por exemplo Por exemplo Até os quatro anos Ela cresce um metro e meio No subsolo A partir do quarto ano De sua Lotação De generação Ela cresce cinco centímetros Você imagina O que eu conheço hoje Hoje Para vir ser raiz Eu preciso conhecer O interior Quanto mais profundo For a minha raiz Quanto mais O pulo for O meu caráter Mais eu sou perto De Deus Na verdade Ao contrário Do que eu E você Ou nós Fazemos Porque A gente se destaca No nosso Maldito Facebook Com as fotos Com as curtidas Com os homens Bem vestidas As unhas Os senhos A rosa As coxas Talvez Uma gravação Uma voz Comida Tudo aquilo Que é belo Nós sentimos Atraídos Mas segundo A Bíblia O que o Senhor Espera de mim De você É que a sua raiz Seja profunda Seja sólida Seja forte Seja produtiva E que consiga Sobreviver Nas tempestades Turculações Que existem No seu exterior Se nós Alancarmos Mais um pouco A gente Vai verificar Que na estação Mais linda Que é a primavera A árvore floresce Ela dá as flores Renascem as flores Renasce a flor E ela Dá o seu fruto Do seu tempo Adequado Mas e no inverno Quando caem as folhas Quando os galhos Ficam quase mortos No caso da palmeira Se ela não tivesse Essa condição Dessa raiz profunda Ela não conseguiria Desperviver No inverno Queridos A longevidade Da palmeira A mais Rotinária Delas É cem anos A tâmara A camareira Ela sobrevive Duzentos anos O homem Que plantou Ela Morre E ela continua Lá vir Ela dá no deserto Ela sobrevive Nas tempestades Na falta de água E aqui vem A primeira pergunta Para mim Para você Você como cristão Qual é A sua raiz Qual é a sua origem De que você fica Você Sobrevive Nas tempestades Você Dá frutos Você Conhece Sua natureza Você Dá sombra O seu tronco É forte Queridos Por que Que nós Não valorizamos A palmeira Que somos Eu escrevi assim Jesus disse Que os fariseus Valorizavam mais As orações Jesus E as escolas Realizadas Em público Está aqui Mateus 6 Versículo 3 É 6 Eu nem vou ler Porque eu não quero Construir meus irmãos Mas ele diz respeito A aqueles que chegavam No templo E ficavam pitando Em orações Que faziam Eles faziam aquilo E tinham Jesus A tal maneira Ela Cresce 40 metros De altura Fala-se 40 metros 40 metros Aqui tem um Segundo mistério Um bom cristão Ele não Não precisa mostrar Sua cara Ele tem que mostrar O seu gesto Sua atitude Eu não consigo Ver 40 metros De altura Você consegue? Então vamos lá Se em 4 anos Uma raiz Cresce 1 metro e meio Com 100 anos Qual o tamanho Dessa raiz? Com 100 anos Uma raiz Ela tem 56 anos Em média 25 metros Ela não consegue Nem ser vista Aí eu vou perguntar Qual o seu terceiro Alguém vê Você No exterior Ou vê o seu Exterior O interior O que é mais Importante para você? O seu interior Ou o seu exterior? Repete-se comigo O meu exterior É muito importante Mas o meu interior É imprescindível O que é bem O que é bem Que o Senhor abri Que o Senhor abri Não informa em Deus Qual é o seu interior? O que é bem O que é bem Que o Senhor abri Tem muita água Tem muito nutriente A ventaria Está bem sólida Está segura Perdão Suas folhas Estão gostosas Você floresce Como um palmer A sua altura Não é medida Pelo olhar Mas pela sua presença Amigo dizem que É impossível Uma boa árvore Dar mal fruto Da mesma maneira É impossível Amar árvore Dar mal frutos O segundo mistério Dessa noite É que Para que eu possa Mostrar o meu exterior Eu preciso Eu preciso conhecer a palavra Do Senhor Eu não consigo Dar frutos Sem conhecer As minhas raízes Eu não consigo dar frutos Sem adoecer Na fé Eu não posso Ser Exemplo Sem que eu conheça A minha natureza A minha natureza É do Senhor É do Senhor Uma comenda Uma comenda Forte Forte No seu interior No seu interior E sem limite Sem limite No meu exterior No meu exterior Que quem me julga É Deus É Deus O meu 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 Deus As bênçãos Não podem ser visíveis E eu não posso Ser uma pessoa boa Porque a minha voz É agradável Porque o meu Perninho é bonitinho Eu não posso Estar feliz Só quando eu estou Vivendo a minha terra Eu não posso Buscar As árvores Fundosas Eu Tenho que aproveitar Cada estação Qual é a estação Que você está vivendo hoje? Está no inverno? Queridos 95% de nós Detestamos o frio Mas todo ano Ele vem Um pouco mais rigoroso Um pouco menos rigoroso Mas todo ano ele vem E todo ano Nós ficamos rito Nós nos protegemos Nós Deixamos que o tempo Faça Nos transformar Vivemos uma angústia Uma tosse Ruquidão Bronquite Asma Todo ano A gente segura E não acaba Com o problema Espiritualmente Na nossa vida Da mesma maneira Nós Vamos da igreja Nos habituamos Ao bom pastor A uma boa palavra Com um bom louvor Mas o Senhor Não está conosco Porque a gente Não leva O que a gente Aprende aqui Para nossas vidas Nós praticamos Isso conosco E Essa passagem De Mateus 6 Ele diz Que nós Devemos Aprendermos Com cada fase Quer ver? Vamos ver o que que fala Mateus 6 Versículo 3 a 6 E no 16 A 18 Mateus 6 É muito importante Eu conhecer A minha raiz Para que eu possa Dar bons frutos Amém